Olá! À primeira vista, a vida do Cullen não é muito diferente da vida de outros adolescentes. Ele é mais ou menos inteligente, adora esportes, gosta de jogos, mas também é deslumbrantemente bonito. Sua beleza é tanta que ele é obrigado a se esconder em casa dos olhares indiscretos. Sua vida social inexistente preocupa sua família. O Cullen sonha em encontrar uma garota que o enxergue além da aparência, mas para isso ele terá que mudar drasticamente sua vida. O jovem Cullen ganhou na loteria genética. Todos os membros de sua família, incluindo o próprio, têm uma aparência impecável. Seu pai, no passado, era um baita mulherengo que conquistou o coração de 1.200 moças. A mais bela delas se tornou a mãe do Cullen. Seu irmão mais velho, Mesoques, também não fica atrás em termos de beleza. Na verdade, ele a usa hábilmente e até escreveu seu próprio guia para conquistar garotas. Mas no caso do Cullen, a interação com o sexo oposto não é tão tranquila. Assim que ele sai na rua, uma multidão de admiradoras começa a segui-lo. Por isso ele não vai a nenhum lugar sem máscara, nem mesmo à loja da esquina. O Cullen passa quase todo o seu tempo em casa. Seu melhor e único amigo é um peixe chamado Anto, com quem ele joga cartas e às vezes compartilha seus sentimentos. Os pais e o irmão do Cullen ficam seriamente preocupados com o isolamento dele e tentam motivar o rapaz a viver com os outros adolescentes. Mas o jovem é inflexível. Ele não quer ouvir a oferta do pai de fazer aulas de basquete. Quando o Mesoques tenta ajudá-lo a melhorar sua vida pessoal e pergunta qual é o tipo do irmão, o Cullen já tem uma resposta definitiva. Mas os adultos não desistem de tentar. Eles se reúnem em um quarto especial, onde tem até um quadro de detetive com fios vermelhos e uma análise do comportamento do Cullen. De lá, eles observam o adolescente através de uma câmera escondida. Finalmente o trio tem uma ideia que consideram brilhante e decidem agir imediatamente. Quando o Cullen desce até a cozinha para beber água, os pais fazem uma encenação e fingem que estão discutindo a situação financeira da família. A mulher tenta dissuadir o marido de trabalhar em um projeto difícil por causa da idade dele, mas ele explica que ganharão bom dinheiro com ele e poderão pagar a educação domiciliar do Cullen no próximo semestre. O pai começa a chorar e a pedir perdão à esposa por não conseguir fazer seu papel de sustentar a família. Mas a mãe do Cullen o consola e diz que eles encontrarão uma solução juntos. O plano astuto funciona. O Cullen fica tão impactado que chora a noite toda. Quando ele desce até a cozinha de manhã, seu pai está procurando trabalho no jornal, enquanto sua mãe serve um modesto café da manhã. O filho pede desculpas por ser um fardo para eles. Ele diz que quer melhorar e vai frequentar uma escola regular no próximo semestre. O Masakis, que neste momento já se juntou à família, promete ser o mentor do irmão em situações românticas. Mas o Cullen logo diz qual é a sua condição. Apesar do papo do seu irmão mais velho, o Cullen quer frequentar uma escola só de meninos e sem tirar seu capacete. A aparência estranha do Cullen obviamente não passa despercebida, mas ele não se importa com as risadas dos colegas de classe. Mas quando a professora entra na sala de aula, ela manda o menino tirar o capacete e mostrar o rosto. Sua beleza impressiona tanto a professora, que até chamam uma ambulância para ela. Após este incidente, os valentões que o zoaram na sala de aula o levam para o porão e o amarram. Lá, há mais um aluno que o Cullen também não conhece. Os valentões se apresentam como a Gang Attack e se sacodem na frente deles como se fossem Guerreira Sailor, o que causa risos. Isso irrita muito o Cid, líder do bando. Ele ameaça o Cullen e ordena que ele leve um convite para o baile de formatura até uma escola só de garotas chamada BBM. O que acontece é que em anos anteriores o convite foi rejeitado por causa da Amanda, uma bela garota que estuda lá. Cid está apaixonado por ela e, segundo ele, por causa da aparência do Cullen, ele conseguirá convencer as meninas a irem ao baile. O desconhecido sentado ao lado do Cullen o solta. Sem pensar duas vezes, ele vai direto à diretoria para denunciar as ameaças. O diretor, para sua surpresa, ouve atentamente a história e diz que desta vez Cid e seus amigos se comportaram de forma imperdoável. Ele diz que eles se recusam a se formar há três anos por causa do baile cancelado com as meninas. No entanto, ele acrescenta que é melhor que o Cullen e seu amigo levem o convite, caso contrário, não passarão de ano. Neste momento, o Cullen entende porque o desconhecido insistiu tanto para que ele não fosse até o diretor. Os meninos não têm escolha. Eles finalmente se apresentam um para o outro. Keeble, o novo amigo do Cullen, explica que seu irmão mais velho costumava estudar na mesma escola. Ele vivia ganhando do Cid no futsal, mas já se formou. Agora o Cid zoa o irmão mais novo de vingança. Os dois meninos trocam seus contatos e já no dia seguinte vão cumprir a missão. Mas as alunas da BBM reagem de um jeito bem agressivo à sua chegada e o Cullen precisa tirar o capacete. Uma verdadeira comoção começa na escola. As meninas entram em frenesi e o incidente vai parar no noticiário do canal de TV local. Enquanto o personagem principal volta para casa, é lançada uma busca por ele e sua família vai parar no centro das atenções. Seu irmão dá entrevistas ao vivo sobre a vida do Cullen. Seus pais chegam até a vender ingressos de excursões pela casa do bonitão. A Amanda vê o rosto dele no noticiário. O Cullen dá um jeito e consegue fugir da multidão de admiradoras e se esconder no telhado de um prédio. Ele recebe uma chamada de vídeo de seus pais e seu irmão. Eles pedem que ele volte para casa, mas o menino responde que fará isso quando a família parar de lucrar com ele. Neste momento, as garotas que estavam na excursão aparecem na chamada e o Cullen descobre essa terrível novidade sem querer. Façam o que quiserem. Com essas palavras, o Cullen desliga a ligação e vai para a beira do telhado. Depois de alguns segundos, ele ouve a voz de uma garota atrás dele. Ela o chama de covarde. Com um susto, o menino derruba o capacete lá embaixo e se vira. Uma garota sentada no telhado com o caderno nas mãos olha para ele com um sorriso de desprezo. O Cullen se surpreende. Por que ela não desmaiou ao ver o rosto dele? A desconhecida acha que ele é doido. O chama de narcisista e vai logo embora. O Cullen diz seu nome para a garota, mas ela o ignora. Ele percebe que, pelo visto, se apaixonou. Após o incidente, o belo menino, que agora já é conhecido por toda a cidade, liga para o Keeble e pede ajuda. O amigo brincando diz que Cullen é um perdedor por não pegar o número de telefone da menina e nem mesmo perguntar seu nome. Ele só sabe de uma coisa. A garota estava com o uniforme da BBM. O Keeble promete ajudar seu amigo a encontrar a garota e, ao mesmo tempo, cumprir as ordens do diretor e do Cid. Os meninos voltam para a escola das meninas para entregar o convite do baile para Amanda em mãos. A menina promete analisar o convite junto com o comitê e contatá-los se a resposta for positiva. Saindo da escola, enquanto atravessa um mar de garotas que os atacaram, o Cullen vê a garota que gosta, mas não consegue chegar até ela. Não demora muito para Amanda dar uma resposta. Ao retornar à escola, os meninos recebem uma mensagem dizendo que elas aceitam. A notícia alegra não só o Cid e sua turma, mas também o restante dos alunos e até mesmo os professores. O Cullen também fica animado. Ele até sonha que está levando a desconhecida do telhado para o baile de formatura, mas o ronco do Kibo dormindo ao lado dele, rapidamente o traz de volta para a realidade. Com o tempo, os meninos começam a se aproximar. Eles vão às aulas juntos, jogam e até assistem a série de TV favorita da avó. O Cullen percebe que encontrou um verdadeiro amigo. Uma manhã, o Kibo inspirado convida o Cullen para jogar futsal com ele. O Cullen não curte muito a ideia, afinal, lá haverá admiradoras cuja reação ele já conhece. Só depois do jogo que o Cullen percebe que elas não estavam exaltadas por causa dele. O suor do Cullen espirrou em dois garotos e eles também se tornaram irresistíveis. O menino vai até o stand de vendas e reconhece a vendedora. Ela é a garota do telhado. Mas a conversa não vai para frente. Ela se mantém fria com o Cullen. O cara se apresenta novamente e quando a garota está prestes a dizer o nome dela, o Kibo se junta a eles. Ele a chama pelo nome, Rere, e eles conversam rapidamente. O Cullen percebe que os dois, pelo visto, se conhecem há muito tempo. Quando falam da formatura, a Rere diz categoricamente que não irá à festa. Esses eventos da sociedade e a música muito alta a irritam. Isso entristece o Cullen. Antes de ir para a cama, o menino escreve uma mensagem para o irmão mais velho pedindo ajuda. No dia seguinte, eles se encontram em uma cafeteria. O Mesaques chora de felicidade que o Cullen finalmente precisa de um conselho seu. Além disso, ele trouxe os pais junto. Eles estão sentados na mesa ao lado. A mãe e o pai convencem o Cullen a voltar para casa e garantem que não vão mais fazer excursões. Ele diz que não guarda rancor e até fica feliz que tudo tenha acontecido, pois fora da casa dele, ele se sente uma pessoa diferente. Então o Mesaques começa a treinar o Cullen. Antes de mais nada, ele o aconselha a descobrir o máximo que puder sobre sua amada. Que tipo de comida ela gosta? O que ela gosta de fazer? E o mais importante, de acordo com o Mesaques, qual é o seu signo? Como bônus, o irmão mais velho deixa para o Cullen seu livro com recomendações. A operação para acolher informações parece estar indo bem. O Cullen descobre que o signo da Rere é virgem, que ela adora sorvete e estourar plástico bolha. Mas isso não alegra muito. Afinal, ele só descobre essas coisas graças ao Kibo durante as conversas em grupo. O Cullen percebe que os dois são muito próximos e que, pelo visto, ele vai ter que brigar pela atenção da Rere com o seu melhor amigo. O Kibo percebe que o amigo está meio chateado e tenta fazê-lo falar, mas o Cullen garante que está tudo bem. O Kibo sugere uma ida dos três ao karaokê algum dia para se divertirem e comemorarem sua boa nota em matemática. Alguns dias depois, a Amanda chega à escola dos meninos e vai direto até o Cullen para lhe dar algo especial. Cid imediatamente pula no Cullen e pega o convite. O colega de classe explica ao menino que isso é normal. Se for um convidado, todos podem ir. O Cullen está mais preocupado com a ida ao karaokê do que com o aniversário da Amanda. A noite não corre tão bem quanto ele gostaria. O Kibo não só canta melhor que ele, como também fica muito mais à vontade interagindo com a Rere. Quando chega a hora de pagar, o Kibo percebe que deixou sua carteira em casa. Ele sai para conseguir sinal e poder transferir o dinheiro. O Cullen, chateado, acaba ficando sozinho com sua amada. Ele pergunta a Rere há quanto tempo ela está apaixonada pelo Kibo. A garota responde que ele entendeu tudo errado, mas o Kullen insiste. Ele convida a Rere para ir à festa da Amanda para ver algo com seus próprios olhos. Neste momento, o Kibo retorna ao karaokê. No dia D, quando o Cullen chega à festa com o Kibo, eles são recebidos pela aniversariante praticamente na entrada. A Amanda não dá muita atenção para o Cullen, pega seu amigo pelo braço e o leva para o segundo andar. A Rere parece confusa. Depois de pensar um pouco, a garota sobe as escadas. O Kibo não a vê. Ele conversa com a Amanda e pergunta por que eles estão ali. Afinal, a gata claramente só está interessada no Cullen. Nesse momento, a Amanda vê a Rere na escada e cala a boca do Kibo com um beijo. O Cullen alcança a Rere na rua. Em lágrimas, ela se abre para ele e diz que está decepcionada, pois sempre achou que o Kibo fosse diferente e valorizasse não só a aparência. O Cullen confessa seus sentimentos por ela. Mas Rere diz que a única coisa que pode haver entre eles é a amizade e vai embora. O Kibo é pego de surpresa pelo Cid, que está enfurecido, e sua gangue. Os valentões espancam o coitado na frente do seu amigo por beijar a Amanda. O Cullen o pega e o leva para casa. No dia seguinte, como de costume, eles assistem a novela na sala com a avó. Na telinha, um homem acusa seu melhor amigo de traição por causa de uma mulher. O Cullen sente que é o próprio Kibo fazendo-o por a mão na consciência através da tela. Naquela mesma noite, o Kibo dá para o Cullen uma carta colecionável única, com a qual seu amigo sonhava há muito tempo. O Cullen responde que não merece nem ela, nem a amizade deles e confessa tudo. Além disso, o Cullen revela que pediu para Amanda beijar o amigo. Em troca, prometeu ser seu par no baile. Em Tristecido, o Kibo responde que o amigo só precisava ser honesto com ele, que ele desistiria de lutar pelo coração da Rere. Ele toma a carta do Cullen e o expulsa de casa. O Cullen volta para sua casa completamente arrasado. A família o recebe calorosamente, mas o adolescente vai para o seu quarto em silêncio. As provas finais e a formatura estão se aproximando. O Cullen está arrasado com a perda de seu melhor amigo e toda a sua família nota que ele está mudado. Um dia depois do jantar, sua mãe entra no seu quarto e traz um presente. Sua mãe faz um discurso inspirador sobre como é difícil enfrentar o mundo lá fora, mas diz que a felicidade que vem depois compensa toda a dor. No dia seguinte, o Cullen tem uma conversa com seu pai. O menino pergunta se é verdade que na família deles, os homens sempre conseguiram as meninas que queriam. O pai admite que apenas uma garota o rejeitou e diz pra ele, é melhor ter um rosto feio do que um coração feio. A garota era a mãe do Cullen. Encorajado pelo apoio da família, o Cullen vai correndo atrás da Heri, que está vendendo comida no seu food truck. Depois, ele corre até seu melhor amigo. Ele, como esperado, não quer vê-lo, mas o Cullen quer consertar tudo. Ele pede desculpas e pede pro Kibo contar pra Amanda sobre seus sentimentos. As relações com a família e os amigos são restabelecidas. O Kibo e o Cullen vão à formatura juntos. O protagonista pergunta pra Heri se ela mudou de ideia sobre ficar com ele e, em seguida, deixa o casal em paz. Ele vai cumprir a promessa que fez pra Amanda, pega-a pela mão e a leva pra pista de dança, o que causa ira no Cid. O casal é eleito rei e rainha do baile. Durante a cerimônia de premiação, o Cullen ouve nas primeiras filas a voz das garotas que admiram sua beleza. Apenas uma delas diz que aquilo é uma bobagem e vai embora. O Cullen a segue com os olhos. Seu coração bate loucamente em seu peito. E você? Acha que uma beleza extraordinária é uma dádiva ou uma amaldição? Conte pra nós nos comentários pra quem você torceu na luta pelo coração da Heri. E não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder outras histórias emocionantes. E não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder outras histórias emocionantes. E não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder outras histórias emocionantes. E não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder outras histórias emocionantes. E não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder outras histórias emocionantes. E não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder outras histórias emocionantes. E não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder outras histórias emocionantes. E não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder outras histórias emocionantes. Tchau, tchau.